Olá, boa noite, estamos de volta, quem tá viva sempre aparece, estou aqui nessa quarta-feira ao vivo, que delícia, tô vendo que tá tudo lindo, calma, que tô reaprendendo a fazer prova louca. E olha, primeiro ao vivo do nosso ano e vamos começar falando sobre uma pressão que a mulherada tá sofrendo, eu já sofri muito com isso, em relação aos corpos, né, aos nossos corpos. Ainda mais nessa época de verão, todo mundo tem alguma coisa pra falar do corpo do outro, não é? Tá chegando o carnaval e recentemente eu vi a Paola Oliveira Gata e ela falou sobre as críticas ao seu corpo e deixou assim realmente um alerta muito importante, né? Essa pressão estética, ela realmente causa o que nas mulheres hoje em dia? Então eu quero entender porque eu já sofri com isso, roda aí nosso programasso de hoje. No programa de hoje vamos falar sobre um tema que assombra anônimas e famosas, a pressão estética. O Super Pop de hoje está informativo, não saia daí! Bom, então eu acho ótimo esse assunto pro primeiro dia ao vivo do ano, eu vou falar com as gatas que estão aqui no nosso palco primeiro. Rosiane Pinheiro, tudo bem gata? Opa, tudo bem, graças a Deus. Tá bem? Gostei do tema, viu? Tô achando que você tá bem, bem linda, isso é verdade. Ai, obrigada! Bonita e abusada. Preparada pro carnaval, né? Sim, vai, vai, nascer. Agora, essa aqui eu vou falar, essa Ingrid Alhara, a gente tá pra falar com ela há 10 anos, ainda bem que você apareceu, tá muito linda, amor. Ai, obrigada. Tá bem, querida? Vocês que estão todas lindas, tô ótima, gente, boa noite. Chegou, virou americana agora, tá muito fina. Direito assim, hi, I don't speak Portuguese now, just in English. Muito fina. Maria Lina, tudo bem? Tudo bem, boa noite. Bem-vinda. Obrigada. É a primeira vez aqui? É a primeira vez. Tá entendendo a gente aqui, é meio animado, tá? Eu adoro, eu gosto. Eu sou mais quietinha, mas eu acompanho. Vai acompanhar. Vou falar boa noite pra Mariana Felício. Tudo bem, querida? Tudo bom, Lu? Prazerzado estar aqui, né? Bem-vinda. E a filharada, tudo bem? Quase trouxe os quatro, eu desisti. Devia ter trazido pra animar aqui. Tudo jóia, prazer estar aqui, viu? Obrigada. E temos uma doutora, né? Pra explicar pra gente, tá todo mundo meio... Doutora Laís Alves, ela é psiquiatra, que a gente tá precisando. Tudo bem, doutora? Tudo bom, Lu? Boa noite. Bem-vinda. Ela tá grávida, com muita calma, com psiquiatra, hein? Bem-vinda. Obrigada. Mas olha, a gente tá rindo aqui, na realidade, é um assunto muito sério. Eu vou falar que eu posso dizer de carteirinha, sempre o povo tem alguma coisa pra falar. Ou fala que você tá magra demais, que também não é legal. Ou que tá gorda demais, ou que tem celulite, ou que não tem, ou que a cara, ou que tá velha. É sempre ter alguém falando, e é sempre com as mulheres, né? Recentemente, a gente viu aí a Paola Oliveira dando um show de samba, e ela falou numa entrevista sobre essa cobrança surreal dos seguidores com relação ao seu corpo. Eu queria entender o que todo mundo tem a ver com o corpo do outro, mas tudo bem, né? A menina tá lá na Grande Rio, arrasando, e o povo falando. É impressionante. E é o que a gente tá falando. Aí eu vou falar com as meninas aqui. A gente, todo mundo aqui é conhecido, e tem esse, vamos dizer assim, esse perfil, que as pessoas se acham no direito de atacar. É uma coisa, você agora, nessa época de carnaval, já sofreu esses ataques? Porque eu já sofri muito. Já, já sofri esses ataques, porque no primeiro ensaio da Vaivá, eu tava com 98 quilos. Sim. E aí, cada ensaio eu tentava emagrecer, mas... E sempre alguém me dizia assim, não se preocupe com o que estão falando de você. Você é líder, e eu pensava assim, estão falando o quê? Eu nem sabia, agora que você falou... Aí você começa a ler o negócio. Quem que foi a pessoa que te alertou, que é melhor nem falar, né? Eu nem, e tipo, e até hoje eu não sei o que que estavam falando. Aí, no cruzeiro que eu fui, o Tia me chamou pra dançar, e eu tava de fantasia de FBA, de meia calça, e eu me achei linda, e sai dançando. Gatíssima. Aí, daqui a pouco eu vi os comentários... Ah, tá gorda, tá pesada, tá velha, não sei o quê. Eu digo, gente, eu tô tão maravilhosa. Tá velha? Tão linda. Quanto você tem, desculpe falar? Eu vou fazer 50, mas não tenho botox, não tenho nada. Gatíssima. Gatíssima. Nada, nada, e o povo me detonando, me acabaram. Primeiro é o seguinte, como se a velhice fosse uma coisa que desse pra você não ficar velha. É, porque eu acho que ninguém gosta de envelhecer, mas tem jeito, se tiver jeito, a gente para por aqui. Eu acho que o único jeito é morrer no caminho, gente. Não, mas você sabe de uma coisa? Ah, não, eu tô errada? As pessoas que mais cobram é quem também não consegue, e quem mais chega a esculhambrar a gente é porque, às vezes, tá num estado que também está precisando de ajuda. Não é uma pessoa que tá ali bem com si mesma, né? Não é uma pessoa... Geralmente, quem tá bem consigo, elogia a outra, dá força, apoia. É, no seu caso, você teve vários filhos também, essa pressão, depois que a gente tem filho também, eu senti isso, eu fiquei, né, você fica, né, fora do peso. Você sentiu isso, as pessoas falavam, te cobravam muito? Muito, eu engordei 26 quilos na primeira gestação. Ai, amiga, eu engordei 30, olha só. Mas, Lu, eu sofro essa pressão desde 14 anos que eu desfilava no seu programa, que eu vim modelar em São Paulo. Não era eu que falava não, né? Pelo amor de Deus. Nunca, jamais, você sempre foi maravilhosa. E aí, assim, eu sofro essa pressão desde os 14, da cobrança da agência. E o que eu fico mais chocada hoje, com a internet, no meu caso, eu nunca recebi uma crítica de homem. Juro, um direct. Ah, é sempre mulher mesmo, eu também. A maior... A maioria... A maioria, não, todas, são de mulheres. Aí eu fico, assim, chocada. Eu vou no perfil, são mães. Não, é sempre a mesma cara de pessoa. Eu falo assim, gente... É sempre a mesma cara. É surreal isso, né? Eu vou bloqueando um por um e é sempre a mesma cara, gente. Eu concordo com você. É sempre aquela pessoa que tem a mesma cara. Não vou dizer aqui o perfil, mas é a mesma cara. Eu tô errada? Alguém aqui pode me ajudar? Não, tá certíssima. Ingrid, você que também... Que a Ingrid, ela se expõe pra caramba e mostra o cabelo e mostra isso. O povo te ataca? Ah, me atacam por conta do meu corpo. Eu não tenho cirurgia. Então, as pessoas estão muito acostumadas com o corpo, aquela lipo HD. E eu não tenho nada contra quem faz, mas eu não tenho vontade de fazer esse tipo de lipo. E as pessoas, às vezes, quando veem o meu corpo, elas ficam, nossa, a barriga dela não tem gominho. Tipo... Ih? Gente, é porque eu não fiz a lipo. Não, é porque não tem mesmo. E tudo, a outra tá muito se incomodando. Mas, gente, a gente tá brincando aqui, mas tem hora que se você não tá bem, o negócio te pega errado. E, assim, ano passado, eu fiquei muito mal, né, depois do reality, que a gente participou. Eu cheguei a engordar 10 quilos, também tinha acontecido outras coisas na minha vida pessoal. E teve um certo vídeo que eu fiz e muita gente comentou, tipo, nossa, ela tá obesa, ela tá gorda. Eu falei, gente, mas eu, tipo assim, pra mim, eu não tava vendo diferença. Tipo, de boa. Então, eu comecei a me sentir muito mal com esses comentários, mas eu também não tava bem comigo mesma. Sim. E aí, eu comecei a me cuidar mais por conta da minha cabeça. E aí, o meu corpo voltou ao que era antes. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Que a gente que é maçuda, que é corpulenta, que respirou 1 quilo, 2 quilos. Quando você ficou mais cheinha, que você falou que as pessoas falaram tanto e que você ficou achando, tipo, um absurdo. Eu, tipo, quando eu tô cheinha, como eu já cheguei até 100 quilos, eu me achava tão linda. Você conseguiu se achar bonita e gostosa? Eu consegui, mesmo as pessoas falando mal. Eu me sentia bonita, mas a pressão de todo mundo comentando, eu comecei a me sentir feia, porque parecia que eu não era bonita por conta do que as pessoas falavam. Só que eu me olhava no espelho e eu falava, gente, mas eu me sinto bonita. Tô bem, é. Eu tô bem. E por conta da pressão das pessoas, eu comecei a ficar meio bitolada. A gente começa a se ver como a pessoa tá falando. É. É isso que a gente começa a se ver no olho da pessoa. Não, e agora com essa história de filtro, né? Porque se você não bota o filtro, você acha que você tá feia. Eu falo, não, mas essa é a minha cara mesmo. Tipo, eu sou assim, tá tudo certo. As pessoas têm uma mania de achar que você tem que ser igual um filtro. Isso é muito louco. E se você não bota filtro, você começa você também se achar estranha, não é? É! É uma pressão estética. Eu parei agora, eu diminui muito, eu usava muito filtro. E sobre esses comentários de corpo, eu passei pela dificuldade de ser muito magra. Ah, eles xingam também. Assim, eu achei que as pessoas parariam de me criticar quando eu engordasse. E aí eu engravidei. Eu passei de 44 quilos pra 68 na minha gravidez. Eu engordei demais. E aí, quando eu pari, eu tive o outro lado da moeda. E eu percebi que as pessoas me criticariam. Magra e acima do peso. Até aí, ok. Não, não é ok. Na realidade, não. Não, mas eu achei assim, ok, acabaram todos os lugares que as pessoas podem me criticar. Pensei, acaba, né? Muito magra, cheia. Magra, gorda, o que mais? E aí eu iniciei uma vida mais saudável. Comecei a treinar, me cuidar recentemente. E as pessoas continuam me criticando por outras coisas. E agora, qual que é o desagrado deles? Agora é porque eu tô muito artificial. Porque você existe. Nossa, mas você tinha um corpo tão natural. E aí eu entendi que não é sobre o meu corpo, nem sobre o corpo de vocês. É sobre as pessoas que criticam. O problema é... Eu faço tatuagem. Nossa, você não tinha uma tatuagem. Agora você é toda tatuada. Tenho agora. Doutora Laís, então, a história é a seguinte. A gente tá falando aqui, são pessoas bem resolvidas, mulheres bonitas. Mas, assim, tem hora que pega um elogio ou uma crítica, uma crítica, e aquilo bate ruim. E a gente já viu, assim, adolescentes se matando na internet. É uma coisa séria. Tem uma coisa realmente que tá acontecendo, que é, assim, um movimento ruim. Que as pessoas se sentem no direito, porque elas estão atrás de um IP, e elas têm o direito de julgar o outro. E isso é muito difícil. Como que uma pessoa lida com essa... Você posta uma foto que você... Mas você postou, você tá achando que você tá bem. Todo mundo desce além em você. Como que a pessoa consegue manter a autoestima elevada? Existe uma maneira? Porque não vai conseguir parar de falar mal. Exatamente. Como a Rô falou, gente feliz não incomoda, né? A maioria dessas pessoas também estão adoecidas. E hoje a gente tem que fazer terapia pra lidar com pessoas que precisam de tratamento de terapia. A gente tava conversando nos bastidores, inclusive, que pessoas estão deixando de buscar ajuda com medo desse ganho de peso da medicação, do que que pode gerar. E preferem ficar até naquele sofrimento da ansiedade, da angústia, de uma insônia, de uma depressão. Hoje a gente tem que cuidar da saúde mental. Claro. Porque tá todo... Adotamos um estilo de vida que adoece muito. É muito rápido, tudo é muito intenso. Tudo muito intenso, é muita cobrança. A cobrança tá adoecendo as pessoas, a comparação às redes sociais. Eu tinha uma paciente que ela falou, Nossa, eu acordei feliz, mas eu comecei a rodar as redes sociais, eu me senti triste. Parece que eu não consigo ter o sonho perfeito, a casa perfeita. Nunca tá boa. O corpo perfeito. E ainda vem as pessoas pra criticar. E aí, quem não tá bem, só deprime. Mas, de novo, somos adultas, né? Mas aí você pega uma criança adolescente, um filho, uma pessoa... É uma palavra errada que detona... E quando mexe com o filho da gente, meu Deus, aí pega coração de mãe. Aí não tem quem aguente. É verdade. Teve um caso, assim, bizarro, vocês estão falando, né? De postar, achando, se achando. Eu tava num hotel passeando, aí fiz uma foto, eu tava até toda desarrumada, tudo com quatro mamadeiras aqui. Mais linda do jeito que você é. E achando a super mãe. Sim. Fiz no elevador, assim, quatro TTs, coloquei no story. Gente, vocês não têm noção. Acabaram com você. Acabaram comigo. Falaram o quê, gente? Que eu tava acabando com o dente dos meus filhos, que eu ia acabar com eles, que eu tava incentivando as mães que não têm dinheiro a dar mamadeira e elas não têm pra arrumar o dente do filho. Eu fiquei tão mal, assim, porque, assim, poxa, eu batalho tanto pelos meus filhos, sabe? Mas era uma madeira, calma. E, assim, eu postei uma foto me achando uma super mãe e eu levei uma bordoada, assim, e eu fiquei mal lá no dia, sabe? Olha a loucura, por causa de quatro mamadeiras. Por causa de quatro mamadeiras. Eu passei por isso com postando sucos detox, postando a minha dieta, postando meus treinos. Aí, muitas pessoas começaram a me atacar. Você é alguma nutricionista pra estar passando receita de detox? Você é alguma personal trainer pra poder estar passando os treinos? É difícil. Quer dizer, e no privado, as pessoas pedem o que a gente tá comendo, pedem o que a gente tá bebendo, qual o nosso treino, qual o creme que você passa no cabelo. Elas pedem tudo. Mas na frente, não. Mas quando você posta, vem um ataque, assim, uma enxurrada. É uma coisa de louco. E, olha, eu tenho aqui a Raíssa Souza, ela tinha um sonho de se tornar musa do carnaval. Também diziam que ela não tinha o corpo, que ela não tinha o corpo ideal, e é tudo isso. Então, vamos falar com ela. Tudo bem? Boa noite! Bem-vinda! Que honra estar aqui contigo essa noite. Muito obrigada pela presença. Era o seu sonho você sair no carnaval, participar dos desfiles? Como é que era isso? Então, Lu, era meu sonho. Sempre quis ser essas musas que a gente vê no Instagram com o corpão, essas musas que a gente vê no carnaval, desfilando com aquelas fantasias, aqueles glitters, né? Mas eu era obesa, pesava mais de 100 quilos em 2018. E realmente você fez o exame, você era obesa mesmo? Porque às vezes... Obesa, era obesa. E nessa época, eu tinha 20 anos, estava com pré-diabetes, e fugia de foto, tinha vergonha de colocar roupa. Até pela saúde, né? Eu tinha vergonha até de ir para a academia, não ia para a academia. E quando eu vi essa foto, que eu não consegui fugir do meu pai, num almoço de família, foi onde eu vi que eu não poderia continuar desse jeito, senão eu nunca seria uma musa de carnaval. Eu nunca estaria aqui conversando contigo hoje. Certo. Não, talvez tivesse. Então, comecei com uma dieta e exercícios físicos. E quando eu consegui baixar mais ou menos 10 quilos, que eu tive coragem de ir na academia. Antes não conseguia, porque me chamavam de Peppa Pig, de joelho de porco, de braço de polenteira. O povo não tem medo, né? Coisas pesadíssimas que eu não tinha coragem de ir na academia. Que loucura. E, bom, quando você chegou a emagrecer, você deve arrumar alguma crítica ainda, porque o povo arruma gente para criticar sempre, nunca mais te criticar, ou ainda consegue arrumar alguma maneira de te criticar? Então, eu comecei a emagrecer, quando eu perdi 20 quilos, foi quando eu engravidei. Aí, grávida, a sociedade cai de pau em cima, porque tu emagreceu 20 quilos agora, engravidou, vai engordar tudo de novo, porque a gente não é capaz de manter uma dieta. A mulher não é capaz de fazer. Sim. Uma meta, né? Mas, mantive a dieta durante a minha gestação. Depois que meu filho nasceu, eu fui a 60 quilos, fiquei magérrima, amamentei, nasceu lindo, maravilhoso. Pedro Napoleão, hoje ele tem três aninhos. Que nome bonito. E depois disso, ainda decidi me desafiar mais ainda, competir no fisiculturismo em dois campeonatos. Olha, que legal. Aí a foto do depois é no dia do campeonato, né? Ah, que legal. Cheguei nos dois extremos, né? Ainda quando eu estava obesa, era Peppa Pig. Aí, quando eu competi, perna de homem, está musculosa, está feia, está demais. Então, nunca está bom. Eu acho que isso é uma coisa que a gente entendeu aqui, que nunca está bom para ninguém. Nunca está bom. Os meus apelidos eram hipopótamo e elefante, e depois a mulher Hulk. Ai, o povo adora. Tipo isso. Eu fico pensando, o que se passa, a gente só enxerga no outro o que tem dentro da gente, né? Então, a galera que fala isso, precisa muito de uma terapia. Eu acho que precisa mostrar o IP, e essa pessoa tinha que ser penalizada, porque essa terapia do outro não me interessa muito. Eu acho que as pessoas tinham que guardar a sua opinião para si mesma, ou para alguém que pergunte, né? Exato. Só para a gente, se alguém perguntar, o que você acha do meu corpo, aí você pode dar a sua opinião. Mas, se ninguém está perguntando, agora é para você. Fala lá para o buraco, tampa, para a privada. Estou errada? Porque uma coisa que eu aprendi, até com uma pessoa que eu gosto muito, ela falou, gente, que eu sou uma pessoa sincera, mas, às vezes, tem coisas que eu penso, não vou falar. Porque também isso é de respeito a mim, o que eu estou achando, a outra pessoa não está perguntando. Estou errada? A gente tem que manter isso. Tem uma coisa que a minha mãe me ensinou desde quando eu era uma menina. Minha mãe falava que, se você critica alguém ou outra pessoa, que a pessoa não consegue mudar, no mesmo momento, se não for uma comida no dente, se não for uma coisa rápida, você guarda e você nunca fala. Porque, às vezes, a gente... Eu estava me amando, eu estava me achando a mulher mais linda do mundo, e aí uma mina falou um comentário, uma mina disse algo, que eu comecei a falar, peraí, eu vou tentar ver se eu encontro esse comentário em mim, porque eu não estava encontrando. E é isso, é sobre ela, não é sobre mim. Ô, Raíssa, e hoje você, então, está feliz com o seu corpo? Hoje eu estou muito feliz, né? Mas, essa questão, até da Paula Oliveira, a gente acaba ficando com medo de colocar uma fantasia do carnaval. A gente acaba ficando com medo de... Dobrar a perna. Coloca uma sainha um pouquinho maior para tapar a vermelha, uma gordurinha, uma coisinha a mais. Eu só estava vestindo o macacão comprido, cobrindo tudo. Aí, quando foi essa semana, agora o último ensaio, eu falei, quer saber de uma? Quem quiser que veja essa lulite, veja balançando, a bunda caiu, queimasse 18 quilos, vou assim de biquíni, botei um biquíni, uma saída de praia. E fui. E é muito mais mulher, né? Que olha para a gente, ainda mais na avenida... A homem não reclama muito. Com cara de nojo, né? Tem uma celulite, tem uma pelezinha a mais. Eu que sou ex-obesa, sobra um pouco de pele, principalmente nas pernas. Então, a mulherada fica assim, ó... O pior é a mulher. É sempre. Raíssa, muito obrigada, tá? Muito obrigada. E olha, a gente também vai falar agora do vídeo da Débora Seco, falando sobre essa pressão estética que ela sofreu quando ela era nova, porque eu acho que ela era mais cheinha, ou ela é mais cheinha, não era? E dos remédios que ela tomou para emagrecer, e diz que ela tomava desde os 15 anos. Não, fora que a Débora Seco é essa coisa linda, maravilhosa. Mas vocês veem que todo mundo... A gente está falando sobre isso, né? Todo mundo. Todo mundo passa. E ela é maravilhosa por dentro e por fora, né? Será que tem alguém que não passe por isso? Doutora, porque eu, de novo, ah, as pessoas têm que ser medicadas. Não, eu quero saber das pessoas que estão do outro lado, que estão sendo criticadas. Como é que a gente lida com isso? Porque a outra pessoa que está doente está xingando, eu quero que, né? Como que lida com isso? Ela que procura se tratar. É, aí é o problema dela, né? Sim, doutora. Isso é uma coisa que a gente tem que trazer para a vida. Se o outro está doente ou não, a responsabilidade dele é se tratar. Você não tem que assumir essa carga, essa culpa. E como que a gente lida com, ah, está celulite, ah, está velha, ah, está gorda, ah, está alta, ah, está baixinha. Como é que resolve isso? Na verdade, nós temos que estar com a saúde mental em dia. Porque se você está um pouquinho ansiosa, um pouquinho angustiada, já está depressiva, isso vai te abalar muito mais. Doutora, está todo mundo ansiosa. Nossa, eu estou ouvindo aqui. Eu falei, nossa, eu estou as três coisas. Ansiosa, depressiva. Estou brincando. Está todo mundo tudo, doutora. Não, por que assim? Eu falei, não sou eu. Você falou, doutora, eu falei, já vou pegar o telefone, que ela vai acabar com o surto. É um remédio, eu estou brincando. Se você olhar, Lu, o problema não está nas meninas, são mulheres bonitas. E está como isso vai cair. Então, assim, será que você estava ansiosa, estava angustiada, estava sentindo com a autoestima baixa? Quais são as crenças que você tem? O que é que você ouviu a vida toda? Quais são as feridas que você carrega? Você não tem noção do que o outro viveu? Então, como que falar que você está magra? Como que aquilo vai doer em você? Se a pessoa tem um problema de ficar muito magra, também é ruim. Exatamente. Ou se é ganho de peso. Então, essa crítica, geralmente, ela bala muito quem já não está bem mentalmente. E quem está bem, de tanto ouvir, acaba adoecendo. É inacreditável. Agora, todo mundo tem um momento, né? Assim, e a pessoa, às vezes, fala de uma coisa que você já não gosta, que você está ali tentando esconder, e a pessoa bota o dedo, né? Aquele negócio está ruim. Você vai bem cutucar a ferida, né? Nossa, aí você fala, meu, eu mesmo, eu já decidi ir a um lugar, que eu falei, não, eu estou feia, eu não vou. Sim, eu também. Eu também. De tanta gente ver esse tipo de comentário, ler, e, sabe, você pensa assim, poxa, mas se eu for, aí você veste uma roupa, veste outra, quantas vezes eu arrumada, troquei e falei, não, tá bom, tá bom. Aí, aquele comentário que falou, aí, se apareceu a dobrinha, ela vai falar, aí, não sei quem vai falar, aí, a celulite, e se eu deixe me chamar para dar canja, para eu dançar, aí, vai aparecer isso. E se eu cansar, não sei se eu vou cansar, eu não danço há um tempo. Aí, a gente começa a pirar, pensando, no final, você já faz assim, não vou mais não, vá sozinha. Isso, nem vou mais. Várias vezes. É justamente isso que vocês estão falando, a ferida ainda está sangrando, porque depois que você cura, que você já fez uma terapia, que você já, se necessário, tratou, pode a pessoa botar o dedo, o que for, que não vai doer mais. Agora, o que a Ingrid falou, você acha que, hoje em dia, você que está aí arrasando na internet, nas redes sociais, vira uma coisa que é tudo meio padronizado. É todo mundo com a barriga tanquinho, é todo mundo com bundão, é todo mundo com vocão. É todo mundo com o mesmo estereótipo, né? Inacreditável. E quando você não faz muitas coisas, as pessoas também falam. Mas se você faz também demais, as pessoas também falam. Mas uma coisa que eu queria falar, que assim, eu me sinto mal, assim, só por a gente estar tocando nesse assunto e ser uma ferida minha também, eu já comecei a me encolher toda, só pelo fato da gente conversar. Olha que loucura. E olha como é a nossa cabeça. Aí eu já fiquei pensando várias coisas, nossa, eu estou com uma roupa clara. Você está tão linda. Ai, mas eu, agora eu já fico ali, eu já estou olhando ali na TV, eu fico assim, ai meu Deus, será que eu estou assim? O que será que eu vou falar? Mas é isso. Aí eu também fico, vou dobrar a perna, porque não sei o que, aí o braço, aí agora, gente. E sabe uma coisa que... Homem não pensa isso, tá? Sabe uma coisa que me coisa muito, eu inventei uma palavra nova. Eu tenho compulsão alimentar e é uma coisa que mexe muito com o meu psicológico e é incrível que se eu como uma besteira, eu já me sinto péssima, eu me sinto culpada e eu já acho, eu já vejo, já ativa o meu distúrbio de imagem. Quando eu me vejo no espelho, eu acho que eu estou totalmente diferente. Comeu um hambúrguer e achou que engordou 10 quilos. Exatamente. Como se fosse possível. Como se fosse possível. E eu começo a me sentir péssima e agora, se eu estou treinando, se eu estou bem, se eu estou comendo saudável, minha cabeça muda. É muita loucura isso, assim. Só que... Não mudou nada. Não mudou nada. E a gente pode, sim, comer uma besteira ou outra. É saudável também para a mente, sabe? Mas é inacreditável. A gente viu agora, que foi até comentado na mídia, foi a Sandy, gente. A Sandy falando sobre não se reconhecer sem maquiagem. É interessante. esse ponto de vista dela. A Sandy é uma menina que cresceu na mídia, então já deve estar acostumada desde muito cedo a colocar maquiagem. Ela falar que ela não consegue se ver sem maquiagem é uma coisa que... Eu não consigo me ver sem filtro mais. Aí depois eu falo, mas gente, a gente está na televisão sem filtro o tempo inteiro. Todo mundo já sabe como é que é a nossa cara. Então o negócio é psicológico, porque... Agora, mas com você acontece isso? Quando você usa filtro, vem um monte de gente no direct. Nossa, você só usa filtro. Aí outro dia eu tirei o filtro. Nossa, está feia. Nossa, é. Aí você fala assim, gente. Você está triste? Você está com a cara tão abatida? Você está chateada? Você está tristinha que está acontecendo. Porque eu também estava viciada nos filtros que afina a nariz, que eu dei uma parada. Nossa, seu nariz é tão fininho vai ficar nada. Não, aí eu falo, agora sim, eu uso mais ou menos, mas eu tento tirar. Mas eu acho que a gente vicia, tá? Eu não sei vocês, mas às vezes quando eu não coloco eu falo... Eu gosto de passar para ficar bronzeada. Eu falo, nossa, mas tem alguma coisa errada. Eu falo... Que fica com a cor mais... Aí você pensa, aí que eu estou sem filtro. É, o cúmulo para mim foi quando eu usava um filtro que aumentava um pouquinho a boca. Sabe aqueles que a gente usava um tempo atrás? Sim. E aí eu cheguei no... Eu cheguei no dentista que faz o meu preenchimento e falei, eu quero assim. Aí ele, não, né, amiga? Não está, né? Não está. Aí eu realmente reparei que eu me preferia mais daquela forma do celular, porque eu queria a boca idêntica do filtro, que ela era maior em cima. Sim. E aí ele falou, não, não fica natural. E aí eu comecei a entender que eu estava me desconectando Mas ainda bem que você pegou um médico legal, porque você pega uma pessoa que tem que... Muito consciente. Muito consciente. E eu ia ficar igual o filtro, só que... Só que não. Não era eu. Só que não. É, não ia. Agora, essa questão do filtro também, esse negócio, eu vou falar, é um vício, porque você não precisa nem botar maquiagem, você só coloca o filtro, tá ótima. Só que depois, para ficar sem filtro, doutora? É prático, né? É prático, mas é aquilo que a gente está falando. Você acaba que não acostuma com a tua cara normal, gente. É, adoece. Isso, por exemplo, que a Maria falou, está aumentando esse transtorno de imagem, né? As pessoas já não estão se aceitando mais, elas não estão tolerando um pouquinho de falha. Uma espinha, eu já tenho que botar um filtro, eu já não vou sair. Principalmente os adolescentes, como foram abordados aqui, os adultos também, né? Então, essa comparação, as redes sociais em excesso, tem adoecido muita gente. Esse estilo de vida atual, né? É, então. Ingrid, você estava falando sobre a gente para os comerciais, a questão do filtro também. É, assim, a gente que... Trabalha com isso. Nós que somos influenciadores, trabalhamos influenciando outras pessoas, é sempre bom a gente ter muito cuidado com o que a gente está passando para os nossos seguidores. Principalmente nós, digo, influenciadores... Você trabalha com muita... Você é adolescente. Tem muita adolescente que me segue, tem muita menina, 80% do meu público são mulheres, meninas entre 13 a 35 anos, meninas, mulheres. Sim, sim. Então, eu tomo muito cuidado com tudo que eu posto porque eu sei que elas me veem como uma inspiração. Sim. E eu sou muito sincera de chegar aqui e falar, gente, eu treino pra caramba, estou fazendo dieta totalmente saudável, mas eu, às vezes, me sinto mal para... Normal. Para elas entenderem que acontece comigo também, sabe? Que não é só com elas. E é difícil, gente. Não é uma coisa fácil você se aceitar. Eu queria que fosse. Deveria ser, né? Eu queria falar, gente, eu estou me sentindo belíssima, assim. A pessoa pode falar o que for, mas tem dia que eu não vou me sentir. E a gente que tem essa pressão, né? Nós somos nós, mulheres, a gente tem essa pressão desde que a gente nasce. Então, a gente trabalhando com a mídia tem mais essa pressão ainda. Então, é bem complicado. Complicado. Ó, tá lá, o influencer perde 9 quilos em 30 dias. Não, isso aí não foi em 30 dias. Após ser atacada por haters na web. É verdade isso? Em 30 dias não foi. Eu perdi primeiro 6 quilos em um mês porque eu comecei a dieta. Mas não por causa dos haters, não. Não por causa... Só causa. Não, é, foi porque eu... Não, o início disso foi por conta de ser atacada por... Nossa. Não pelos meus seguidores, que meus seguidores são muito fofos. Eles não fazem isso. Mas pessoas da internet, eu tinha postado um vídeo na internet que era fingindo ser Anitta por um dia que eu sempre brinquei, assim, fazendo pegadinha. e começaram a fazer bullying comigo, falar coisas horrorosas, tipo, nossa, ela engoliu a Anitta. Nossa, mas ela tá gorda. Nossa, olha isso. Começou a fazer vários comentários gordofóbicos. E eu me senti muito mal. E aí, eu, no primeiro mês, tipo, não queria... Eu tava mal comigo mesma, eu não queria comer. Fiquei... Entrei num distúrbio que eu não queria comer. E aí, teve um coach que me conheceu, que é o André, e ele chegou pra mim, falou, Ingrid, vamos fazer um projeto fitness de verdade, onde você vai ser saudável, você vai fazer uma dieta de déficit calórico, vai se exercitar e vai se tornar uma pessoa saudável. Topei, participei. Deu certo. E meu corpo mudou. E como eu já tinha memória muscular, que eu treinava desde os meus 14, 15 anos, hoje eu tenho 27. Então, voltou rápido. E aí, perdi 9 quilos no geral. Sim. Não, mas antes eu já tinha perdido 6, só que quando eu perdi eu também ganhei massa muscular. Sim. E, gente, é bizarro. Eu tô achando que você tá bem gostosa, viu? Olha isso aqui, eu tô com a perna saradinha. Eu tô olhando aqui, tô achando que você tá... Ah, obrigada, mas ainda tem muito que melhorar ainda, assim, pra mim, né? E evoluir. Comecei a fazer maratonas também, que eu peguei paixão por corrida. Então, todas as provas que estão tendo no Rio de Janeiro, eu tô lá fazendo e incentivando minhas seguidoras também a ter uma vida mais saudável hoje em dia. É, porque eu acho que o negócio não é falar sobre peso, né? É falar sobre saúde antes de mais nada. Agora, é interessante, a gente tá aqui falando, eu não vejo homens falando sobre isso. Eu não vejo homens falando, nossa, agora eu tô bem. É sempre mulher, já reparou? É, porque as mulheres, normalmente, isso que ela falou sobre... Eu fui criticada desde sempre, né? Então, desde a minha entrada no Instagram há três anos atrás, eu nunca parei, nunca teve um momento que, assim, cara, cessou, não existe mais. E foram por vários motivos, em vários momentos, em momentos que eu estava extremamente fragilizada. E aí, quando eu entendi, a nossa vontade é cessar, né? É que você pare de ser criticada pelo seu corpo, é que você pare de ser pelo seu, enfim. Mas isso não vai cessar de nenhuma forma. Então, com muita terapia, com a ajuda de muitos profissionais incríveis, eu tratei a minha cabeça pra conseguir... Lidar com isso. Me blindar e levar isso da forma mais leve possível, porque não ia parar e não vai parar, infelizmente. E vem sempre de mulheres, porque são mulheres que não têm feridas curadas e elas depositam em você a frustração e você tem que saber lidar com isso, não tem o que fazer. E vou falar, eu tenho medo, por exemplo, eu tenho um filho de 12 anos, eu tenho medo de deixar ele no Instagram, porque se alguém fala alguma coisa errada pra ele, você não sabe como é que... Como ele vai reagir. Você não sabe como é que isso desce numa criança. Então, não está no Instagram, porque não deixo. O meu menino, José, que ficou na UTI, ficou 199, quase, três, os gêmeos, um dos gêmeos. Eu fiquei chocada o dia que ele perdeu muita massa na UTI, porque ele ficou 99 dias entubado, muito doente, quase morreu. E aí ele entrou num lugar na minha cidade e a menina olhou e falou assim, nossa, olha os cambitinhos dele, porque prematuro, ele teve trombose de ver a cava, a cabeça dele ficou muito grande. Eu respirei fundo, Lu, juro, eu nunca falei isso pra ela, ela vai ver agora, porque a pessoa que falou, sabe o que falou. Olha as varetinhas dele, aquilo me deu um negócio. Eu acho que se eu pegasse ela, juro, eu nunca bati em ninguém na minha vida. Mas a minha vontade era pegá-la pelo pescoço. Eu respirei fundo e fui chorar no carro. Eu imagino o ódio. Nossa, aquilo assim... Me chama a mente que a gente vai dar nela, a gente vai ser presa, mas a gente vai... Depois a gente fala que foi legítima defesa, gente. Você acha que uma criança de UTI que acabou de chegar pra não ir andar, era pra ser cadeirante, tipo, o moleque andou e tá dando os primeiros passos de chamar o menino de... Olha isso, então. Esse que é o negócio, as pessoas falam, né? As pessoas criticam, gente, defunto. Você vai falar o quê? Mas é bom a gente fazer esse tipo de programa porque às vezes as pessoas não se tocam o quanto errado a fazer isso. você começar a dar opinião na vida do outro que você nem sabe se a pessoa tá querendo a opinião ou não, né? Bom, eu vou dar um recado aqui porque hoje a gente tá que tá. Meu, eu vou contar pra vocês. Eu postei uma foto minha no Instagram. Até a minha assistente falou assim, eu vou ficar esperando os ataques. Nem sei como é que não veio. Ela tá aqui porque era uma foto que tinha assim... Aparecia um... A minha... Né? A derreia, bombou. Mas não tinha, não tava pelada nem nada. Mas a gente tava esperando. Porque é isso. Você posta uma foto e você já fica assim, ó. Agora vai. Já conto mais pra vocês. Porque agora a gente vai falar do quê? Do festival de prêmios aqui da RedeTV. Olha, são mais chances de você ganhar diversos prêmios todos os dias. São prêmios como câmera, mini projetor de cinema, smartphone, moto elétrica, chopeira, cafeteira e até 150 mil reais. Nossa, dinheiro, hein? E pra você concorrer, você já sabe, é só capturar os QR codes que aparecem durante a nossa programação. Mas o interessante é que você precisa ser assinante do festival. Então, acesse festivaldepremios.com.br e compre quantas semanas quiser pra participar dos sorteios diários. Não perca tempo adquirir já a sua participação. O festival mais premiado é aqui na RedeTV. É isso aí. Estamos de volta no Super Papel Vivo falando com as pessoas que estão em casa. Quero falar também com as pessoas que atacam. Você que tá aí que ataca a outra mulher, olha, deixa eu te falar de verdade. Você não sabe o mal que você tá fazendo. Então, pensa duas vezes. Fala, nossa, eu vi lá no programa da Luciana Gimenez. Não vou atacar aquela outra mulher. Eu achei ela feia. O problema é seu. Ela não perguntou a sua opinião. Guarda pra você que você pode estar fazendo um mal absurdo pro outro. Talvez a pessoa não saiba o quanto mal você tá fazendo pra outra pessoa. Não fala. Por isso que, às vezes, é bom fazer esse tipo de programa. Porque, às vezes, a pessoa não caiu a ficha que realmente magoa que a pessoa é famosa, mas que fica triste. E o que as mulheres também sentem muito é essa pressão depois da maternidade. Ter que voltar pro corpo que tinha antes, tinha que emagrecer, fazer lipo. Às vezes, a pessoa não dá nem de mamar pra emagrecer logo. Mari, você engordou muito quando você ficou grávida? Engordei. Eu tinha 44 quilos. Fui pra 68. Eu fui até o sexto mês de gestação, né? E eu engordei 22. Muitos, assim. Muitos quilos mesmo. E depois, pra perder, você sentiu uma pressão absurda? Então... Ainda tava... Um momento difícil, né? É. Tem o ponto de já ser difícil você perder naturalmente com o seu filho, né? Sim. Dentro de um casamento. Enfim. Então, na minha situação, eu tinha 23 anos. Eu já sou uma menina, mas eu era mais uma menina. Menina, sim. E eu tava muito acima do meu peso, passando por um luto fortíssimo. E eu lembro que eu não comia nada, porque, diferente da compulsão alimentar, quando eu fico mal, ansiosa... Eu não como, eu não me alimento. Eu mal bebo água. Então, eu não comia nada, mas eu ainda não perdia peso. E pra mim, aquilo não fazia sentido. eu tava cada vez mais fraca, menos saudável. E, quando eu tratei a minha cabeça, eu tenho muito respeito aos profissionais da área, muita admiração, porque, com certeza, sem eles, eles salvaram a minha vida, literalmente. Eles e Deus, né? Salvaram a minha vida. E, quando eu tratei a minha cabeça, eu consegui ir recuperando aos poucos, mas a pressão foi forte, porque eu... Eu não queria pensar naquilo. Eu não queria pensar no meu corpo. As pessoas falavam e não fazia sentido pra mim, porque eu não queria falar sobre o meu corpo. Você tinha acabado de pedir o bebê a pessoa chegar pra você pra falar mal? Pois é. E aí, quando, finalmente, eu tava... Engraçado que eu tava nessa fase de tristeza fundo do poço. Luto, né? E aí, um ano depois, eu emagreci tudo, voltei a ficar muito magrinha, só que eu tava feliz. Foi a primeira vez em um ano e meio que eu dei a primeira gargalhada, que eu fiquei feliz. E eu tava feliz. E aí, uma pessoa chegou pra mim e falou Nossa, você tá muito magra, você tá doente. Eu falei, cara, é a primeira vez que eu tô dando um sorriso em um ano e meio, você tem coragem de falar se eu tô doente pelo meu corpo. Eu tava doente antes, agora eu tô saudável, eu tô feliz, entende? Sim. Então, é isso. Mas foi um processo doloroso, mas eu aprendi muito. E como você soube que não era com você, que os outros que estavam... Que, aliás, que era com você, que você tava triste e que não importa o que os outros falassem, você tinha que se cuidar. Como é que alguém te falou, a sua mãe, a sua família, ou caiu a ficha? Sobre cuidar do corpo, você quer dizer, ou da cabeça? Cuidar da sua cabeça mesmo. Então, eu não tinha muita escolha, né? No caso, ali naquele momento, ou eu seguia, ou eu seguia. e trabalhando com a internet, que, inclusive, é o que a Ingrid tinha dito, que a nossa responsabilidade perante as outras mulheres, então, as minhas seguidoras hoje, majoritariamente, são mulheres comuns, mulheres do dia a dia. Então, eu estava passando por uma fase que muitos também estavam passando. Sim. E aí, eu falei, cara, eu preciso sair desse lugar e eu não vou sair daqui e eu não vou conseguir... Sozinha. Sozinha. E aí, eu procurei profissionais, psiquiatras e tudo mais. E aí, melhorou, meu corpo voltou e eu estou super feliz. Voltou tudo. Mari, você teve gêmeos? Gêmeos. Me conta, engordou muito. Muito. Mas a igreja gêmeos foi a terceira, você também fala, né? A terceira. É. Mas o pior meu foi uma questão que eu tenho, acho que é de família mesmo, foram as varizes que eu tive. Toda a gestação eu tive muito. Sim, é desilégico. E aí, na última dos gêmeos, com o peso, dois bebês, estourou minha perna inteira. E eu tinha vergonha de ir para a praia, coisa que eu nunca tive, vergonha de colocar um shortinho porque minha perna parecia um mapa. Meu pé, parecia esses pés de idosinha assim, tem idosa que tem pelezinha, mas minha avó tinha várias veias. E eu falei para o meu médico, eu quero fazer uma cirurgia, que é o que vocês falaram, às vezes a gente faz as coisas, né? Nem tanto. É? E aí, assim, no meu caso, também tinha... Porque o teu marido estava bom, né? Ele não estava reclamando de nada. E foi também, claro, o lado da saúde, porque as minhas veias estavam, eu precisei tirar uma veia grande. Sim, sim. mas algo que estava me incomodando muito, assim, que eu ia para a praia, as pessoas ficavam assim. Aí sentava num lugar, gente, horrível. Assim, ficava assim. Gente, para. E aí, outra coisa também, eu fiz uma cirurgia para salvar os meus gêmeos, que eu tive um problema na gestação. Sim. Já contei isso aqui, né, Lu? E eu tinha uma cicatriz dessa cirurgia na barriga, eu achei tão lindo, né? Como a Ingrid falou, tem o lado bom e o lado ruim, as seguidoras fofas, eu acho que são os anjos da nossa vida, né? Que vão lá defender a gente, que briga com todo mundo. E uma tia minha foi um anjo, eu queria tirar aquela cicatriz que me incomodava da barriga, onde entrou a cana, lá para salvar os meus bebês. Pelo amor. E ela falou, você vai tirar essa marca, que é a marca da salvação dos seus filhos. Salvou seus bebês. Como assim, uma pessoa boa, como a gente pode fazer um bem tão grande na vida de uma pessoa, falando uma coisa boa. Sim, isso é bom. Mudou a minha opinião, virou a chave. Falei, nossa, minha marca é linda, eu te amo, marca. Isso é legal. Hoje eu falo, é a salvação dos meus filhos, eu olho para o espelho, é a vida deles, eu salvei a vida deles com essa cirurgia. Claro. É claro que Deus, se não fosse ele. Não, mas foi isso você, né? Então é a marca que está ali, como assim, por isso que você falou, né? De quem vai lá e critica. Tem que saber. Eu acho que é tudo hitter. Quando eu vejo as críticas, eu vou lá, a pessoa é super estranha, tem poucos seguidores. É sempre a mesma cara, é sempre a mesma cara. Eu acho que, sei lá, é esquisito, né? E aí, assim, graças a Deus, tem as seguidoras fofas que vão lá, Mari, não liga para isso, essa pessoa é doida, não dá bola. Graças a Deus, tem um lado bom. Então, mas é bom a gente falar para algumas mulheres que estão nos assistindo o quanto mal elas fazem quando elas falam de uma outra mulher e quanto elas vão fazer o bem se ela elogiar. Então, é bom, porque às vezes a pessoa acha que ela não é famosa. Ah, vou falar, o famoso não vai nem ler. Deixa eu falar, lê sim. Todo mundo lê tudo, porque eu acordo de manhã e vou lá lendo. Então, todo mundo lê tudo, né? E olha, essa questão de compulsão alimentar é um problema que interfere nessa pressão estética das mulheres. Por exemplo, a gente viu a Yasmin Brunet que está passando por isso dentro do BBB, né? Uma menina linda. A gente deixa as mulheres em paz. A pessoa que está falando mal podia se olhar e ver alguma coisa que ela não está gostando dela, vai se falar para ela, vai no espelho e fala, olha, eu não gosto de você, mas não fala do outro, gente. Estou errada? Pois é. Não está errada, não está errada. Está errada, não. E quando você comenta, quando a pessoa, eu tenho compulsão alimentar, é uma coisa que você nunca cura, você trata. É compulsiva. Você é compulsiva. Eu também tenho esse probleminha. E nisso, você vai descontando, você fica ansiosa, você desconta na comida, você come, 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 você está mal, você come, 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 e você tem que ficar cuidando, tem que fazer terapia. E quando a pessoa comenta, vai comer um bolinho, você se sente mais mal ainda. Você não quer comer na frente de ninguém, porque você se sente péssima. E aí é pior ainda. E isso acontece também, do contrário. Quando eu estava na fazenda, eu emagreci muito lá dentro, porque eu também tenho... Eu sou dessa. Eu como de mais, eu como de menos. Não comia nada. Juro para você, fiquei duas semanas sem comer nada, e eu emagreci uns seis quilos lá dentro, tipo, em duas semanas. De desespero, né? Distúrbio de imagem, de me ver no espelho e achar que, não, está todo mundo me vendo no Brasil todo, eu preciso estar magra. Só que eu já era magra. Então, isso era... Eu era oito quilos mais magra do que eu sou hoje. E eu estava achando que eu estava com outro corpo. E aí, quando eu saí, eu vi o tanto que eu emagreci. Aí, depois, engordei tudo de novo, engordei mais ainda, porque eu comecei... A minha compulsão alimentar voltou, quando eu saí do programa. E aí, é agora que eu estou cuidando, tendo uma vida saudável. Como uma coisa mais equilibrada. É, treinando, fazendo corrida, e tentando me cuidar, tanto do físico quanto do mental. Eu tenho um exemplo, aqui a Camila, que está aqui com a gente. Boa noite, Camila, tudo bem? Boa noite, gente. Falando de compulsão alimentar, Camila, você também é que está dizendo que você tem essa questão de compulsão alimentar, é verdade? Tenho, eu tenho transtorno de compulsão alimentar. Como isso funciona? Oi? Como é que é isso para você? É muito difícil, porque você tem altos e baixos durante toda a sua vida. Sim. Ainda mais se veio de algum abuso, alguma coisa que você aconteceu, principalmente na infância. Sim. É muito comum você desenvolver, né, às vezes, transtornos alimentares. Eu comecei a sentir isso na minha vida na adolescência, porque na adolescência seu corpo muda, e eu sempre fui, eu sempre fui gorda. Tive fases maiores e menores, mas sempre estive, né, no que as pessoas falam que é o excesso de peso. Então você ouve muita piada, você ouve muita coisa errada em relação à sua imagem. Então a gente já começa a brigar com a balança. Logo criança. Dieta maluca. Se faz coisas com você que você, se você para pra pensar hoje em dia, você até se assusta. Como eu pude me maltratar? E eu cheguei a perder muito peso de uns anos pra cá. Cheguei a 60 quilos. E foi uma virada de chave na minha vida, porque eu nunca tinha me visto naquele corpo. Magrinha. E mantive o peso, só que a compulsão alimentar, ela continua lá. Só que ela estava... Controlada. Controlada. Eu tinha acompanhamento com o nutricionista, psicóloga, psiquiatra. Só que o problema da compulsão alimentar é que ela ativa quando você está passando por um período da sua vida. Tem um gatilho. Exatamente. Eu engravidei, foi uma gravidez muito desejada e eu perdi meu filho. Então eu comecei a comer muito, muito, porque a pessoa come pra tampar alguma coisa que ela está sentindo. e depois disso, por problemas de fertilidade, fiz a minha fertilização em vitro e fiz meus gêmeos. Aí dá uma engordadinha, né? Muito. Eu ganhei muito peso. Eu fui de 60 quilos, agora eu estou por 105 quilos e alguma coisa. Muito hormônio. E é muito difícil, porque as pessoas, elas olham pra você e elas acham que você é assim porque você quer. E o transtorno alimentar, ele é muito limitador. E o que aconteceu com a Yasmin, desculpa até direcionar por esse lado, o que aconteceu com ela não deve acontecer de fato, só que ela ainda está num lugar muito privilegiado como mulher magra. Com quem? A Yasmin Brunet. Ah, mas sofre igual, tá? Sofre igual, mas é diferente porque a pessoa gorda, ela é marginalizada, ela é preguiçosa, ela sofre muito porque as pessoas, elas olham pra você e elas acham que você simplesmente come porque come. E ninguém chega a tal peso, sei lá, cento e poucos quilos ou até mais, porque, exatamente. Doutora? Exatamente. E isso que as meninas falaram de parar de comer quando fica angustiada é muito comum porque as pessoas acham que no estresse, na ansiedade, só vai causar compulsão, mas tem muita gente que para de comer. A compulsão, ela geralmente vem associada de outro transtorno. Então, quando você perde o filho e passa pelo luto, provavelmente você entrou num sintoma mais ansiosos, mais angustiada, até num sintoma talvez depressivo, isso te leva ao gatilho dessa fome emocional. A comida dá muita dopamina, não é, Lu? Dá prazer. E quando a gente está para baixo... Mas quando para de comer dá um desespero, porque eu também já te vi, a gente compulsiva não precisa ser gordinha, eu também tenho, você começa a comer aquele negócio e nem quando para bate aquela... Você fica mal. E passa mal. E você pensa assim, você não tem mais para onde entrar e você ainda quer para ver que você está nervosa, está ansiosa. Chega a doer, de tanto que você dá comer. A barriga dói. Você sente aqui a comida. O importante é você descobrir o que tem associado com essa compulsão, porque, assim, por exemplo, eu tenho pacientes que, ah, eu trato compulsão há nove anos, nunca solucionou. Quando eu fui ver, era um TDAH. O TDAH pode gerar uma compulsão. Quando você vai ver, é uma ansiedade não tratada, é uma depressão mais crônica e leve que a pessoa julga que é o jeito dela de ser. Então, a gente tem que descobrir o que tem atrás disso, fora os gatilhos também. Exatamente. Lá na clínica, a gente vê que muitos pacientes que foram abusados acabam descontando na comida, que é uma forma de afastar, inconscientemente, um próximo abusador. E aí, você tem que fazer terapia associada. E o tenso de compulsão alimentar, ele é muito limitante, porque você se sente muito refém da comida. Você passa o dia pensando o dia inteiro, eu não vou comer aquela caixa de bombom. Só que você acaba cedendo, é aquela sensação de descontrole. E depois do primeiro, deu som. Não, exatamente, porque tem essa fase do abuso que você faz com para você mesma. Eu vou comer aquela caixa e vem muita culpa. O sentimento de culpa e de fracasso, de humilhação, ainda mais quando você ganha peso e as pessoas comentam sobre isso. Você não consegue, né? Exatamente. Dói muito, machuca muito, as pessoas não têm noção do que aquele comentário pode fazer com você. A gente está falando agora, quem sabe as pessoas não aprendem, né? Eu volto em 30 segundos. O que você faria com um milhão de reais? Chegou a promoção? Palpite do milhão! Quer participar? Assine agora e faça o seu palpite do milhão pelo site festivaldepremios.com.br ou em qualquer loja próxima que tenha recarga de celular. Quanto mais semanas você assinar, mais chances você tem de ganhar. Palpite do milhão! A sua chance de ficar milionário! Ó, bom demais isso, hein? O próximo programa do Palpite do Milhão é neste domingo ao vivo. Então, Palpite do Milhão, a sua chance de ser milionário. Eu vou também nessa, hein? É, e, bom, como que resolveu? Agora você tem os gêmeos, é isso? Tenho, tenho um casalzinho. O Nô e Aurora, eles têm dois anos de idade. Bonitinhos. E também é muito complicado porque tem aquela pressão de você voltar ao corpo depois que você, né? E eu 20, 60 quilos e eu aumentei muito o meu peso. Então, ainda há uma cobrança em relação a isso. Então, é muito difícil. Porque, por exemplo, passou as fotos aqui, eu adoro. Eu tô vendo essas fotos. Eu olho e falo, meu Deus, olha onde eu cheguei e estou aqui agora. Só que eu tô vestida de mim. Não adianta. Aliás, eu acho até importante falar isso. Há mais ou menos seis meses atrás, me chamaram pra uma pauta aqui e eu falei, não vou, não tenho coragem. Não tenho coragem. Mas, dessa vez, eu falei, eu vou. Que legal! Porque eu sou o que eu sou, entendeu? E eu represento muitas outras mulheres que passam exatamente pela mesma coisa. Então, obrigado pela oportunidade. Parabéns. Muito obrigada pela honra de estar aqui abrindo seu coração. A gente sabe que não é fácil. Então, a gente vê que é um programa que pensa. E eu fiquei pensando, gente, se eu não vier... Vou ajudar. Se eu não vier também, o que eu vou passar isso pra minha filha? Principalmente porque mulher, né? Meu filho... O homem já nasce muito privilegiado por ser quem ele é, né? Inclusive, teve até uma... Eu coloquei uma caixinha de perguntas no Instagram e teve uma pessoa que perguntou, você não tem preocupação da Aurora ficar obesa? E eu devolvi, mas só a Aurora e o Noah. Ah, é? Porque o homem já nasce... O homem pode ter barriga, ele pode ser grisalho, ele pode ter ruga. A mulher, ela não tem esse privilégio. Não. A mulher não pode envelhecer. Exatamente. A mulher, como que aconteceu com ela, ela envelheceu, passou os 10 anos. o que é esperado. Eu, hein, gente? Tá demais. Não que tenham que fazer isso com os homens, só tem que parar de fazer com as mulheres. Não é que também a gente vai jogar tudo pra cosquitada dos homens também, né? Eu acho que essa questão toda é uma questão que tem que ser muito... Você tem que ter cuidado ao falar com as pessoas. Aliás, foi o que eu falei no começo. Não falo, ninguém te pede opinião, não precisa dar opinião. E estamos de volta ao melhor papo aqui nos comerciais, né? Que aqui o... Só falando. A gente fofoca como sobra. A mulherada não para, né? Mas olha, o carnaval tá chegando, quero saber aqui, vou fazer uma enquete. Tá todo mundo se sentindo bem? Tá todo mundo bem? Tá todo mundo bem? Tá, né? Sim, sim. Pronto pro bloco. Porque, na boa, gente, eu tô vendo essas gatas aqui e eu não acredito que vocês tenham algum momento de se sentir mal. Juro, juro por Deus. Eu tô pensando como um todo. Eu acho que a gente tem que aprender a se respeitar muito. Porque, meu, a mulher tem que se ajudar, cara. Não dá pra gente se matar. Falando sério. Ô, Ziane, muito, muito obrigada. Você tá lindíssima. Eu vou te ver no carnaval arrasando. Sim, vai, vai, meu amor. Manda um beijo pra aquela galera. Manda de destaque de chão, viu? Amo. Ingrid, muito, muito obrigada. Tô te esperando lá no bagaceiro, hein? Sim, semana que vem tô lá, dia 5, gente, podcast da Lu. Tá linda. Gatíssima. Maria, muito, muito obrigada. Você é linda. Parabéns. Muito obrigada por mostrar a sua história aqui pra gente, viu? Obrigada a você. Obrigada pelo respeito. Você é maravilhosa. Obrigada. Volte sempre. Mariana, um beijo pra essas crianças lindas. Você tá maravilhosa também. Obrigada. Você também. Amei estar aqui. Muita criança em casa. Dá um beijo pra sua mãe linda que tá ali, viu? E um beijo. A gente pode mandar um beijo rapidinho? Manda, vai. Minha sobrinha que também sofreu muito bullying, tá maravilhosa. Maria Eduarda, tá fazendo aniversário. Linda, parabéns. Beijo, beijo, beijo. Doutora Laís, muito obrigada. Parabéns pela barriguinha linda e uma boa hora pra você. Obrigada, meu amor. Eu queria agradecer por abordar um tema tão importante e que mais gente faça isso e parabenizar as meninas pela coragem também. Obrigada. Vamos levantando, meninas. Vocês mostrem quantas lindas vocês são. Vamos agradecer a todos que estamos aqui. E boa noite, obrigada. Teste de fidelidade chegando. Obrigado, amarela. Tchau. Tchau, tchau.